Bem-vindo, dono de cafeteria. E nesse vídeo eu vou te ensinar como selecionar os melhores currículos desse bolo de currículo que eu sei que você tem aí pra sua cafeteria em um minuto. Cara, é importante a gente otimizar o nosso tempo. E eu vou te mostrar como eu faço pra selecionar os melhores currículos. E no final eu vou te deixar uma dica de ouro que eu faço na minha cafeteria. Eu vou te mostrar exemplos pra sempre ter bons currículos. Pra sempre estar selecionando boas pessoas. E não é só receber currículo. A gente faz as pessoas ativamente deixarem e fazerem também um esforço pra conseguir deixar um currículo com você. Não é simplesmente imprimir e receber aquele monte de currículo modelo que quando você vai chamar pra entrevista a pessoa nem sabe. Hã? Mas onde que é mesmo que eu não lembro? A pessoa deixou o currículo em tanto lugar que a pessoa nem lembra. Então eu vou te mostrar como você eliminar isso e você ter pessoas que entendam a sua cafeteria, entendam o teu negócio e deixem o currículo pra você, pra sua vaga. E também se esforcem pra isso, tá? Meu nome, pra quem não me conhece, é Sebastian Grau. Eu ajudo donos de cafeteria a terem mais lucratividade com o seu negócio, tá? Isso sem precisar investir mais em estrutura e com o movimento que você já tem. É a tal da gestão utilizada pra você conseguir liberdade, lucratividade e que a tua cafeteria ande bem. E tempo, ele é dinheiro. Eu não quero que você fique perdendo tempo analisando o currículo à toa. Certo? Primeira coisa que você precisa fazer, que é importantíssimo. O que a gente analisa no currículo? O que é a informação, as informações cruciais de um currículo? Quais são as informações que a gente não pode deixar passar e qual que é a informação que você, cara, você nem precisa ler? Primeiro, aquelas frasezinhas de objetivo, deixa eu passar. Aquilo lá é ctrl-c, ctrl-v, a gente já sabe disso, não lê. CPF, pra que saber? O que a gente quer saber? Primeira coisa que você olha é onde mora? Mora perto ou mora longe? Por que é importante saber disso? A gente não quer que trabalhar na nossa cafeteria seja um peso. A gente não quer que isso seja um peso. Por quê? Se for um peso, é mais difícil. Se for mais difícil, acontece uma coisa, eu não consigo chegar. Não consigo ir. Tá difícil de eu chegar. Chega atrasado. Acontece uma entrevista. E se você tá viajando num congresso, se você tá na Semana Internacional do Café, lá em Belo Horizonte, e a pessoa te liga e fala, olha, Sebastião, eu tô indo de ônibus, só que como eu tô longe, o ônibus quebrou, ou tem trânsito, eu não vou conseguir chegar, vou me atrasar. E você tá longe. Ou vou me atrasar uma, duas, três, quatro horas. E você tá longe. Você não tem um backup. Então, a distância, ela é importante. Pra aquilo ser mais orgânico. A pessoa consegue chegar mais fácil, embora mais fácil. Se ela for de moto, for de... Então, você entende se ela vem de ônibus, vem de moto, vem de bicicleta, se ela consegue vir a pé. Olha a independência da pessoa que vai a pé até a tua cafeteria. Então, isso é importante na hora de analisar um currículo. Onde a pessoa mora. Outra coisa que é importante... Experiências anteriores. E quando a gente fala de experiências anteriores, é... Cara, pulou de emprego em emprego? Ah, ah. Pra pessoa gerar valor, a pessoa precisa ficar numa empresa e gerar valor. Quanto tempo que a pessoa gera valor? Pelo menos um ano e meio. Um ano, um ano e meio. Não se atente a certificados, diplomas. Olha só a diferença. Diploma. A gente paga, estuda e pega. Quando a gente tá pagando pra isso, a gente estuda, a gente recebe um conteúdo, a gente aplica, a gente faz umas provas e a gente passa. Agora, tempo de trabalho, a gente tem que gerar valor. Quanto mais tempo a pessoa fica no emprego, mais valor a pessoa gerou. Então, você quer uma pessoa que gere valor. Como é que ela gera valor? Estando mais tempo no trabalho. Então, a gente quer saber quanto tempo ela ficou nos últimos trabalhos? Ah, ela ficou... Trabalhou em três lugares. Por dois anos em cada lugar? Muito bom. Gerou valor em cada lugar que entrou. Trabalhou em três lugares nos últimos quatro meses? Não gerou nenhum tipo de valor. Colou muito de trabalho. Então, isso é o que a gente avalia. Quanto tempo que ela ficou em cada trabalho? Onde ela trabalhou? O setor que ela trabalhou. Se é um setor que efetivamente consegue somar na peça do quebra-cabeça, que é a sua cafeteria. A sua cafeteria. E entender qual é essa peça, a gente vai conversar em outros vídeos. Mas qual é a carência da sua cafeteria? O que ela executava em outros lugares é a carência da sua cafeteria efetivamente ou não? Por exemplo, cara, eu sou uma pessoa muito extrovertida. O meu barista é uma pessoa muito extrovertida, só que somos muito avoados. A gente não gosta muito de não, a gente não gosta muito de... A gente é meio disperso. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Então, eu preciso de uma pessoa que seja mais focada para poder equilibrar essa tabela, essa balança. Então, quando uma pessoa fala, ah, eu fui auxiliar administrativo, já trabalhei como caixa, já trabalhei como isso. Cara, olha só, uma pessoa que tem que estar focada. Ah, não, eu trabalhava em balada, num bairro, trabalhou como animador de festas. Cara, uma pessoa extrovertida, mais um extrovertido, a gente tem uma super extroversão no negócio e pouco foco. E pouco foco. Então, é esse tipo de peça que a gente tem que analisar. Qual é a peça que eu preciso e qual é a peça que essa pessoa foi nos últimos trabalhos? Para poder chamar para uma entrevista. É isso que a gente analisa. A gente analisa é, se mora perto, se mora longe, qual foi a última experiência? E aí sim, chama para uma entrevista. Chamou para uma entrevista? Como é que a gente faz essa entrevista? Qual que é a primeira coisa que a gente fala na entrevista? Primeira coisa. Olha, a vaga é para isso. O horário é esse. E o salário é esse. Você pode esse horário? Você concorda com esse salário? Você concorda com esse cargo? Primeira coisa. Otimização de tempo de entrevista. Não deixa para falar horário, salário e cargo por último. Por favor. Porque quantas vezes eu já fiquei fazendo entrevista? Por 15 minutos. E quando eu falo horário, no final eu falo, ah, mas esse horário... Eu não prestei atenção na vaga, mas é que eu estudo à noite e esse horário para mim não dá. Eu falo, pois é, mas esse horário que eu tenho. Pois é, 15 minutos jogado no lixo meu, seu e da pessoa que veio até aqui. Inicio a entrevista. Esse é o salário. Esse é o horário. Esse é o cargo. Está bom para você. Você pode esse horário? Para você é tranquilo esse horário? Ah, para mim é tranquilo. Ah, legal. Tudo bom. Aí você inicia a entrevista. E como que eu inicio uma entrevista? A entrevista tem que ser prática. Ela tem que ter objetividade. Cara, quando a gente faz uma entrevista, a gente pergunta coisas chaves. Não fica conversando. Ninguém tem tempo para conversar. Não. Onde é que você trabalhou da última vez? Como é que era o seu trabalho lá? Ah, não. Trabalhava no mercado e tal. Por que você saiu do último trabalho? Essa é uma pergunta chave. A partir desse, você já começa a entender. Ah, por que ela saiu do último trabalho? Ah, não. Eu saí porque não bateu o meu tempo. Ah, não. Eu saí porque eu tive um probleminha. Entender por que ela saiu do último trabalho? Outra coisa. Você tem filho? Não tem filho? Faz o quê? Ah, não. Eu tenho uma filha. Eu tenho duas filhas. Legal. Mas é importante saber se a pessoa tem filho ou não. Para entender se essa pessoa, ela tem responsabilidades. Ah, não. Eu tenho filho. Eu sou solteiro. Moro aqui há três meses. Cara, para eu ver se essa pessoa daqui a pouco quer ir embora, é importante entender essas nuances de cada pessoa. Ah, eu sou casado. Tenho duas filhas. Ou a gente mora aqui perto. Cara, é uma pessoa mais estável. Ela está estabilizada. Legal. Show de bola. Perguntar os hobbies. O que você gosta de fazer? E quando você não está trabalhando, o que você curte fazer? Todo mundo vai falar que curte ler e que curte ver série. Mas ele fala, ah, não. Gosto de ler e ver série. Ok. Mas é para começar. Você precisa sentir a pessoa. E sentir a pessoa é. Cara, não é uma pessoa boa. É uma pessoa bem. É uma pessoa que me transmite o quê? Porque ela gerou valor nos últimos trabalhos. Mora perto. Entendeu a vaga. Entendeu o horário. Entendeu o cargo. Entendeu o cargo. Agora eu quero entender. Por que você é o último trabalho? Ah, ok. Ah, ela gosta de ler e ver série. Ok. Ah, não. Qual que é o teu hobby? Ah, meu hobby é escalada e trilha. Cara. Daqui a pouco ela aparece uma perna quebrada. Essa pessoa aparece com uma perna quebrada. Ah, meu hobby é. Não sei. Andar de skate. Ok. Daqui a pouco a pessoa aparece com uma perna quebrada. Com o braço quebrado. Você tem que levar todas essas coisas que você precisa levar em consideração na hora da entrevista. Você precisa entender a pessoa. E aí você vai chamar para um teste. E nesse teste, vem que você vai avaliar. Você não vai avaliar se a pessoa sabe executar bem as coisas ou não. Porque não tem como ela saber executar as coisas bem ou não. Você vai avaliar. Pontualidade. Chegou no horário marcado? Ok. Chegou atrasado no primeiro dia. E outra coisa que você avalia é interesse. Interesse. Ou está interessado em aprender? Está interessado em saber o que está acontecendo aqui dentro? Ou, na primeira oportunidade, que está sem fazer nada, se encostou em alguma coisa? Olhou o celular e falou, não tem interesse aqui não. Não tem interesse aqui não. E aí sabe que é um negócio importante também em fazer a entrevista? Que é uma pergunta-chave. Qual que são os seus objetivos fora do trabalho? Qual que é o teu objetivo fora do trabalho? Isso tem que estar muito claro. Porque se você entende o objetivo da pessoa fora... Porque ninguém tem como objetivo, meu amigo, ser barista na sua cafeteria. Ninguém tem como objetivo ser caixa na sua cafeteria. Todo mundo tem objetivo fora. E se você entende os objetivos fora da cafeteria, você começa a falar... Ah, e os objetivos são assim, ó. O que que aparece? Ah, putz. Eu não tenho objetivo. Eu gostaria de estudar. Então, por que você quer estudar? Ah, eu gosto de psicologia. Dos últimos que a gente teve aqui, uma galera estava querendo estudar psicologia. Não, olha. E aí a conversa vem no seguinte, então. Olha, o curso de psicologia da Unisul, que é o que eu tenho aqui perto, ele começa às 7h30. Então, o seu trabalho teria que ser até a 7h15. Eu consigo te colocar até a 7h15. 7h15 você sai e vai direto para a faculdade. Então, a gente já te coloca numa área desse. Olha o que que você fez. Você adaptou um desejo pessoal ao profissional dela. Você se fez entender que, cara, eu sei que você não quer. Eu sei que aqui vai ser uma passagem para você. Deixei isso muito claro. É uma passagem. Eu quero que você soma. Quero somar para você. Não quero que você soma. Eu quero somar para você. E quando a pessoa percebe isso, fala, caramba. Olha só, agora eu posso trabalhar e estudar. Você diminui o grau de rotatividade. E a pessoa fala coisa assim. Não, eu queria tirar a carteira. Carteira de motorista. Você fala, olha, autoescola é tal. Tem essa autoescola. O horário seria esse. Mas não na entrevista. Você entender o que a pessoa quer fora do trabalho. Ela te dá armas para depois. Você fala, olha, você me falou na entrevista. Você queria tirar a carteira, né? Vai lá na autoescola ver qual que é o horário. Se você gostar da pessoa depois do teste. Porque daí você já começa a falar, putz, essa pessoa não é só o trabalho. Ela entende que a gente quer coisas além disso. E você precisa entender. Ninguém tem como sonho de vida trabalhar na tua cafeteria, meu amigo. Ninguém tem como sonho de vida fazer isso. Todo mundo tem sonhos a partir disso. E quando a gente entende, a gente avalia, a gente traz para a nossa, para a realidade da tua cafeteria, você diminui muito a rotatividade. E aí no teste você leva tudo isso em conta. Se a pessoa tem interesse, se a pessoa se encostou na primeira oportunidade, ela quer saber por que acontece dessa forma. Porque você não quer ter resultado no teste. Você quer ver se a pessoa tem interesse. Ela pergunta se ela está ali, se ela está presente naquele lugar. Está presente ali. Outra coisa, ela ajuda no ambiente ou atrapalha? Porque a responsabilidade do processo é sua. Você tem responsabilidade sobre o processo e sobre o fim do produto. Agora, você tem que botar uma pessoa que ajude no ambiente. A gente não vai no McDonald's para comer um hambúrguer do Miguel ou do Pedro. A gente vai no McDonald's para comer um hambúrguer do McDonald's. Feito pelo processo do McDonald's. Se as pessoas que estão lá são simpáticas ou não dentro da operação, o processo está feito. Então, a responsabilidade do processo é da empresa. Se a pessoa é simpática na operação, é um a mais. É um curso. Porra, legal. Mas, no começo, você tem que entender. Todo o processo é da empresa. Eu quero saber só se você está interessado. Se você gostou. Se você curtiu. E se o ambiente com ela ou com ele ficou melhor, ficou pior. Como é que foi. Coisa de ambiente mesmo. Toma cuidado com as pessoas que, no primeiro dia, já são muito expressivas também, muito para fora. Tem que ficar cada vez pior. É normal, no primeiro dia, a pessoa ficar um pouco calada, ficar um pouco introspectiva e ir trabalhando aos poucos. Ir desenvolvendo aos poucos. Entenda qual é o grau e a velocidade do desenvolvimento de cada pessoa com base na sua necessidade. Se você precisa de alguém urgente para hoje, cara, precisa de alguém para hoje. Para agora, para a semana que vem. A pessoa já tem que ser um pouquinho mais agilizada. Mas, se você tem tempo, fala, não, eu vou treinar uma pessoa para, quem sabe, no futuro. As pessoas que demoram mais para se desenvolver, elas tendem a ser melhores. Elas tendem a ser mais estáveis. Elas tendem a ficar mais tempo. Entende? A curva de aprendizado é um pouquinho mais achatada, assim, com base em tempo, sabe? Mas ela fica mais tempo. A pessoa que aprende rápido, ela até aprende rápido. Só que ela aprende rápido em qualquer lugar. Então, ela pode ir em qualquer outro lugar trabalhar, aprender rápido também. Entende? Então, ela é um pouco mais instável. Então, se você tem esse tempo para pegar uma pessoa e falar, olha, meu tempo, eu tenho um pouco mais de tempo de desenvolvimento, eu consigo dar mais tempo para essa pessoa se desenvolver melhor. E tudo isso tem que estar relacionado ao que você precisa de peça na tua empresa. Tem que estar relacionado. Você tem que ter muito o que ciente. E sabe o que você faz? Para ter currículo agora, todo momento, entrando no currículo, e que seja currículo de valor, eu faço a minha cafeteria e todos os meus mentorados fazem nas cafeterias deles. É uma dica muito boa. Porque aparece do nada. Currículos bons. Bons. Essa informação eu dou só para dono de cafeteria. Então, se você for dono de cafeteria, não é que eu dou só para dono de cafeteria, mas a minha comunidade é dono de cafeteria. Se você for dono de cafeteria e trabalha com café, você precisa se inscrever no canal para poder acompanhar o canal que fala só sobre gestão de cafeteria. Porque a nossa comunidade, ela é pequena, ela precisa ser fechada. Então, você precisa se inscrever no canal para poder ter acesso aos vídeos. Não ser só um espectador de vídeos de gestão de cafeteria, se não fazer parte, efetivamente, de uma comunidade de gestores. Eu já tenho minha comunidade de gestores, de alunos, que a gente dá mentoria. Mas aqui no YouTube, eu criei uma nova comunidade de donos de cafeteria. No Instagram, eu criei outra comunidade. Para você fazer parte dessa comunidade, você precisa se inscrever. Escreve aqui. Rapidinho, bota em se inscrever aqui. Assim, todos os vídeos que eu lançar aqui no YouTube, você tem acesso. Tanto sobre gestão, sobre DRE, sobre classificação, sobre receitas, sobre estratégias. Tudo você vai ter acesso. Mas você precisa se inscrever aqui no canal. E para também ter acesso, por exemplo, a uma dica super bacana, que é você pegar o Google, fazer um negócio que se chama Google Forms. Escreve aí, Google Forms. Nesse Google Forms, você vai fazer algumas perguntas. se você quiser pegar um modelo, vai no Instagram da minha cafeteria, que é MyCoffeeShopProject. Então, é MyCoffee, de meu café, Shop, S-H-O-P, Project, de projeto, tudo junto. MyCoffeeShopProject, TB, de tubarão. Vai lá, é minha cafeteria. Você vai ver que na bio tem um link. Você vai entrar no link, vai estar uma parte do link assim, ó, faça parte da nossa equipe. Você vai clicar, e ali vai ter um Google Forms. E esse Google Forms não é para você deixar o currículo. Não. É para você aplicar para uma vaga. E quando a pessoa aplica para uma vaga, é como se fosse... Sabe quando você tem que preencher um formulário para comprar alguma coisa? Você tem que fazer um esforço para comprar. E aí você deixa de receber aqueles currículos que são, sabe? Ah, tudo igual, tudo igual, tudo igual. E a pessoa que preencheu lá, ela parou, ela leu, e ela escreveu. E a pergunta que você coloca lá pode ser, por exemplo, nome, telefone, onde mora, os últimos trabalhos, lá, lá, lá. Por que você acha que você somaria para a equipe do MyCoffee? Tem uma pergunta lá. E a pessoa tem que escrever. Por que você escreve tudo para essa vaga? A pessoa tem que escrever. Ah, Sebastião, dá trabalho. Diminui o número de currículo? Diminui. Mas eu ganho muito mais tempo. Aí, esses currículos, eu avalio todos em um minuto. Todos. Por quê? A pessoa preencheu com as informações que eu quero e da maneira que eu quero. E ela teve um trabalho. Ninguém dali saiu botando o currículo em tudo quanto é lado e, de repente, caiu na minha mesa. Não. Todos que eu recebo do Google Forms são pessoas que tiveram um esforço de fazer. Então, eu te aconselho aí no Instagram da minha cafeteria. Vai lá. Copia. Faz igual. E deixa sempre na bio. Você fala, olha, gente. De vez em quando, você divulga. Para quem quer vaga, saibam que lá no perfil sempre está lá. É só aplicar. Mas tem que aplicar. E aplicar é duas, três perguntinhas. A pessoa faz. A pessoa responde. Você tem acesso lá a todas as perguntas. Mas tem que aplicar. E aí você começa a ter currículos qualificados. E aí, o que antes demorava, se você demorava sete, oito, dez minutos para avaliar, você avalia em cinco. Três minutos. Só com as informações que você quer. Certo? Então, se inscreve no canal do YouTube aqui nosso, de Dona de Cafeteria, para fazer parte da nossa comunidade. Importante. Esteja sempre presente nos nossos vídeos. A gente fala sobre tudo o que envolve gestão de cafeteria. Se você tem um comentário para deixar, para ajudar a nossa comunidade, eu quero ouvir. Seu comentário fica aqui embaixo. Deixa o teu comentário lá, para a gente poder continuar conversando sobre esses assuntos. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu.